Salve, salve, meu Deus do canal é JPR, como é que vocês estão? Eu tô de boa, tô tranquilamente de boa, e hoje a gente foi definido aí o apelidão da bike, mano, isso mesmo, a bike tá aqui na minha frente, tá ainda zoado, tá aqui no adesivo e tal, galera, tô achando mais bonitinho até, mas hoje vamos decidir certinho Qual vai ser o apelidão da bike nova, mano? Tá aqui ela, mano, você tá doido? Vamos sair, fazer uns bike vlog aí, rapidinho, a gente decidir aí o acerto final aí, mano, da verdade, mano, ninguém comentou no vídeo lá sobre a pedida, então acho que todo mundo colocou, então, como opinião minha em pauta, né, na, na Baikosa, né, então simbora falar qual que foi pra quem, por causa, não assistiu o vídeo, né, Daí, vamos falar o apelidão dela, pra você tá doido. Tô saindo aqui de casa, gente, vamos simbora, gente, ó, vamos falar aqui, a gente vai falar por que vai ser esse apelido, mano, tá ligado, e por que que foi definido, né, por mim, o pessoal não comentou, então, aí ninguém quis dar o apelidão pra bicicleta Mas então simbora, gente, olha, ah, bicicleta, mano, eu coloquei esse apelido, velho, se você não pensei nesse apelido, trovão, mano, por que trovão? Cara, eu me lembro que tinha uma música do Ariel, né, trovão azul, bem na semana que eu comprei, que eu escutava antes essa música, né, trovão azul, né, trovão azul, aí, eu falei essa música, ah, trovão, trovão verde, né, E daí, beleza, né, nós estamos almoço e tal, aí eu vi que era muito mais rápido que a XT, né, e quando eu troquei a XT, né, mudia, né, eu fiquei sem sair daqui E daí, e trovão, né, caralho, trovão, e corre pra cada um, meu Deus, olha lá, só o trovão, só o trovão, daí ficou trovão, e daí eu lasso o vídeo pra vocês aí, só, ó, vocês que é lindo Uma pedida, tem gente que fez, que a gente definiu a pedida em off comigo, mas eu falei o que eu só ia fazer, se por acaso a pessoa comentasse no vídeo, então, quem comentou em off pra mim, ah, tipo, trator, tratorzão, falar pra mim, daí eu lasso aí, mas não, só se comentar no vídeo, aí o pessoal tem vergonha, muita pessoa tem vergonha, mano, cara, não dá nada, velho, eu não vou pegar o comentário, ver o vídeo, e botar no vídeo, e tal, Nossa, geral, a maioria das pessoas que assistem o vídeo não vê o comentário, é uma realidade, por isso que todos os vídeos pegam um milhão de vídeos, você vai ver, às vezes tem 10 mil comentários, tem cliente, é muito pouco, é muito pouca pessoa comentar, mas, alegado que comentar, vai negar já os vídeos, mas tem que saber se menina aí, nossa, pegando a bicicleta, trovão, e, mano, Vai ficar trovão, mano, porque é rápido, obrigado, se eu tivesse gravado ou não, consegui ganhar um racha com ela, mas é difícil, cara, na verdade eu não consigo muito pedalar, rápido, né, eu ainda tenho que pegar o time dela, time de marcha, De, de, trocar as duas marchas do carro, e, conseguir ganhar um racha com ela, é difícil, cara, parece que não é muito fácil, não, isso tá tudo, gente, mas não foi isso, gente, ó, falei até impossível esse vídeo de racha com a bicicleta, Lá pra frente vamos ver, mas tem que se enlique, é uma comida ou uma bicicleta, é difícil, então, oficialmente, a do XT, e, bem-vindo a trovão, 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 trovão rápido, então, simbora, gente, A gente, virar a câmera, finalizar, um pouquinho pra vocês, né, mas não foi isso, pessoal, então, é ruim, né, e, no vídeo da bike, né, mas, é um esperismo, E, vai ficar trovão, gente, mas, então, foi isso, mano, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, mano, como sempre, Comenta aí, no vídeo, agradeço de coração, tô ajudando a encajar o vídeo, e, o seu like, ajudando a alcançar mais pessoas, Mas, então, foi isso, inscreve no canal do vídeo, até aí, que vai virar o quê? 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 Isso mesmo, vai virar o quê? E, esquece, que eu por em corra, mas, então, foi isso, valeu, e, fala. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho